Olá, pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui para falar sobre a nova série coreana de suspense da Netflix, Quando Ninguém Vê. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, seria muito grata, não esquece de deixar o seu like e o seu hype aí no vídeo pra ajudar a entregar ele. E se você gosta de moda, você pode me acompanhar lá no TikTok e no Instagram, eu faço conteúdo de moda por lá, se você gosta, assim, de ideias de looks, looks de personagens ou coisa assim, é esse tipo de conteúdo que você encontra por lá. Se você não curte moda, não precisa se preocupar, não precisa me seguir, beleza. Bom, essa série estreou na sexta-feira, na Netflix, ela é composta de oito episódios de mais ou menos uma hora cada um. Uma das protagonistas é a Go Min-si, que ela faz Sweet Home, e a história, ela gira em torno de duas histórias paralelas que, eventualmente, elas se cruzam ali mais pra frente na história, que é assim, atualmente tem um senhor que ele é dono de uma casa de veraneio, assim, sabe, assim, como se o senhor meio bi, sabe, tipo, um lugar que você aluga ali pra passar alguns dias, uma temporada com seus amigos, com a sua família, enfim, e é uma casa bonitinha, ali perto de um lago e tal. Um dia, ele recebe uma hóspede, que é interpretada pela Go Min-si, e ela faz uma coisa bizarra ali dentro dessa casa, e ele fica muito transtornado, e ele fica com aquela coisa na cabeça de, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com relação a isso, né. E também, em paralelo, a gente tem uma história que aconteceu em 2001, de também, só que daí era um hotel, né, é um lugar que você aluga também, que você, né, você paga ali por quartos pra você se hospedar, é uma hospedaria de qualquer forma, só que é mais um hotel mesmo, assim, e fica também na beira de um lago, não é o mesmo lago, inclusive, eu tinha entendido errado no começo, já vou falar sobre isso, mas é o mesmo lago, é um negócio que aconteceu em 2001, e um serial killer matou uma moça dentro desse hotel ali, e aí, isso, assim, acabou com a vida desses proprietários, né, dessa família dona desse hotel, e aí, eventualmente, essas duas histórias ali vão se interligar. Eu vou falar dessa série com spoilers, eu ainda não vou falar sobre o que acontece no final, então, caso você seja o tipo de pessoa que não se importa com spoilers, mas não quer saber o que aconteceu no final, pode ir assistindo, que quando eu vou falar sobre o final, eu vou avisar, só que é muito difícil falar sobre essa trama sem dar spoiler de nada, porque, se não, basicamente, é o que eu acabei de falar, assim, e eu quero falar sobre a relação entre essas histórias e sobre como essa série poderia ter sido muito, muito, muito melhor, então, é isso, esse vídeo contém spoilers, mas quando eu for falar do final, eu vou avisar, então, enfim, estão avisados. Bom, é o seguinte, começa que são duas histórias paralelas, a principal ligação entre elas é uma policial, é a policial que, no seu primeiro caso, solucionou a situação, né, lá de 2001, e que ela voltou pra essa cidade depois de muitos anos, e ela vai meio que pegar esse caso ali, dessa casa atual que a gente vai acompanhando. No começo é até meio estranho você diferenciar as duas épocas, dá pra ver que tem uma certa mudança na granulação da imagem, né, e na saturação da imagem, é um pouco... a coloração, assim, é um pouco diferente, mas é muito sutil, quase não dá pra perceber, e você tem que ir entendendo de acordo com os personagens mesmo, em qual época que a gente tá. E, cara, eu não sei, eu acho que o primeiro episódio me passou uma impressão muito diferente do que é a série, sabe? O primeiro episódio, a gente acaba tendo mais informações, assim, do caso antigo, né, de 2001, que tem o serial killer. E aí, basicamente, é um hotel ali e tal, e o serial killer leva uma vítima lá pra dentro e mata ela dentro do hotel, e isso acaba com a reputação do hotel, né, sai em todo lugar, ah, aqui é o hotel, tipo, o hotel assassino, né, e tal. E aí ninguém mais quer se hospedar, né, no hotel. Assim, eu já teria feito ali uma publicidade em cima disso, entendeu? Uma coisa meio, né, o turismo macabro, porque tem gente que gosta dessas coisas, então eu já ia tentar virar o negócio a meu favor, mas tudo bem, entendeu? Acabou com a vida da família, e assim, acabou mesmo, assim, tá? Tipo, a família se desmantelou, que era um casal com um filho. Aí, a gente, tipo, tem essa história. E aí, vai se passando a história do atual, onde o proprietário, ele recebe a hóspede, né, que é interpretada pela Gomesy, e ela tem um menininho ali e tal, ele recebe ela e tal. E aí, uns dias depois, assim, tipo, passa um, dois dias só dessa hospedagem dela, essa mulher sumiu, né, essa mulher simplesmente desapareceu, ele não sabe em que fim ela levou, ela deixou um dinheiro ali pra ele e tal, só que ela sumiu. E ela era meio esquisita, assim, ela era uma mulher meio estranha e tal. Só que aí, ele fica muito encucado com essa história dessa mulher e tal, e ele percebe que duas toalhas sumiram, né, quando ele leva as toalhas pra lavar, não é ele que lava, ele leva numa lavanderia de um amigo dele. Ele percebe que, o amigo dele percebe que duas toalhas sumiram, e ele vai procurar essas toalhas. E ele também percebe coisas estranhas pela casa, tipo, o banheiro tava com cheiro de cloro, tipo, de água sanitária, assim. O banheiro tava com esse cheiro de água sanitária, tinha um disco, né, que ela pediu pra ouvir e tal, que tinha sangue nesse disco, então ele começa a achar tudo muito esquisito. E daí, gente, se cria uma atmosfera muito boa na história, porque, assim, no início de cada episódio, ele faz um questionamento, né. Quando uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê, né, tipo, ninguém tá ali pra presenciar, acontece mesmo um barulho ou simplesmente só tem silêncio? E essa frase, que é dita no começo de cada capítulo, ela é uma metáfora pro que é o tema da série. Porque o que que acontece, gente, agora eu vou dar um spoiler do que acontece, não é do final, mas é, assim, é um grande spoiler do que vai acontecer na série. Então, assim, fique aí no vídeo, a Suga conta em risco. Ele lembra que o amigo dele tinha um carro parado, né, o carro dele parado ali no estacionamento e tal, e ele resolve ver a câmera do carro, né, porque lá na Coreia é muito comum, aqui no Brasil também tem, mas só que lá na Coreia é muito mais comum os carros terem câmeras pra filmar, assim, tipo, na frente, né, às vezes acontece um acidente, alguma coisa assim e tal. Então, esse amigo tinha uma camerazinha no carro e ele resolve olhar os arquivos da câmera pra ver, né, o que que tinha acontecido com aquela mulher, tipo, em que momento que ela tinha ido embora, o que que tinha rolado. E aí, ele achou o vídeo do momento que ela foi embora, e ela vai embora levando uma mala, e o filho dela não tá em lugar nenhum. Então, ele deduz o quê? Ele deduz que a criança tá dando a mala, que ela matou o guri. Então, ele fica com isso na cabeça dele, só que ele não vai na polícia. Porque o que que ele vai fazer, né, tipo, ele poderia ir na polícia, né, só que, por exemplo, os dados que ele tinha da reserva era o nome do filho dela, tipo, ele não tinha dados muito concretos com relação a ela, sabe? Então, ele podia só chegar e mandar ele pra polícia, só que ele achou que não ia dar em nada, e outra coisa ocupou a cabeça dele, que foi essa história de 2001, que, como a polícia cobriu, né, o caso do serial killer ali dentro do hotel, e acabou com a vida da família, ele ficou com medo disso acontecer com ele. E aí vem esse questionamento que é feito no começo de cada episódio. Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém presencia, tem algum barulho ou é só silêncio? Então, ou seja, se esse crime foi cometido, né, se essa criança foi assassinada, e ninguém viu e ninguém sabe, se esse crime realmente aconteceu, tipo, tem como provar que esse negócio aconteceu, ou nada aconteceu? Se ninguém souber, de repente não aconteceu, tipo, mais ou menos essa é a metáfora, né? Só que aí, gente, o negócio tinha um grande potencial, entendeu? Na verdade, pra começo de conversa, eu acho que ia ser muito legal se essa casa tivesse sido construída no lugar onde era o hotel de 2001, entendeu? No começo eu tinha entendido isso, porque, na verdade, se você ler a sinopse em algum site, tipo, da Coreia do Sul, a sinopse é tipo essa, entendeu? Então dá a entender que é construído no mesmo lugar, mas não é, porque o hotel antigo, ele ainda existe, né, as ruínas dele ainda estão lá. E aí já me tira um pouco da história essa função. Só que o que começou a me incomodar é que, ok, a mulher sumiu por um ano, um ano depois ela volta pra esse hotel, porque ela chega pro cara e fala assim, não, aqui eu fico muito inspirada, ela é pintora, né? Ela fala, não, aqui eu fico muito inspirada, eu quero ficar aqui, quero pintar. E, gente, a mulher simplesmente, ela se instala naquela casa de veraneio do cara e fica lá, entendeu? E, tipo, ela não sai de lá. E, gente, daí eu comecei a me estressar com o protagonista, porque ele é um bunda, entendeu? Em vez de ele chegar e chamar a polícia e falar, olha, essa maluca está na minha casa, pelo amor de Deus, vocês podem arrancar ela daqui? Não. Ele foi, tipo, empurrando isso, sabe? Foi ficando uma bola de neve. A mulher, tipo, começou a pintar a casa dele inteira e daí ela pintou 300 mil quadros lá dentro e ele, o tempo inteiro, tipo, querendo questionar sobre o garoto e ela não falava nada. E aí, ao mesmo tempo, a gente tinha aí alguns momentos do passado, daquele caso de 2001, a gente descobre que o garoto está vivo ainda, né? O garotinho que era filho ali dos pais, porque a mãe dele tirou a própria vida e o pai foi internado ali num hospital, porque ele estava com um desequilíbrio mental e tal. E esse menino era, tipo, a gente estava vendo ele atualmente, né? Assim, todos esses anos depois, que no caso agora ele é um cara adulto, né? E ele ainda quer se vingar, né? Porque ele ainda quer se vingar desse serial killer que acabou com a vida dele. E aí, no meio da série, ele se vinga desse serial killer, né? Tipo, no caso, ele mata o serial killer. E aí, gente, tipo, essa história acaba. Assim, o personagem continua aparecendo, tanto é que tem um momento super importante ali, onde o dono atual do hotel, ele salva o garoto, porque o garoto ia tirar a própria vida e tal, e o dono atual do hotel fala, do novo hotel, né? Do hotel de hoje em dia. Ele salva o garoto e, tipo, fala, não, você não pode fazer isso e tudo mais. Então, assim, existe uma conexão entre eles, porque eles são as vítimas, né? Inclusive, o nome da série em inglês é The Frog, né? Que é o sapo. Inclusive, isso é uma coisa que é muito mencionado também ao longo da história, que eles são chamados de sapos, que eles são as vítimas que acabam sofrendo, né? As vítimas que estão ali, que não são as vítimas, tipo, que foram mortas, né? Que são as vítimas que ficam ali no entorno e que acabam recebendo as pedras, né? Da mídia e das pessoas. Então, eles têm essa conexão dos dois estarem em situações muito parecidas, né? De serem as vítimas respingadas, né? Da história. Só que, gente, é isso, entendeu? Tipo, o garoto vai lá, mata o serial killer e, tipo, morreu a história de 2001. Tipo, gente, a história de 2001 entrou dentro da série pra contar que a família dele sofreu consequências por causa de outro cara. E é isso, entendeu? Tipo, cara, poderia ser um negócio muito mais profundo, poderia ter uma ligação, sei lá, espiritual das casas. Podia ter alguma coisa a ver, tipo, o serial killer, alguma coisa a ver com a guria, sabe? Tipo, algum grau de parentesco, sabe? Podia ser uma trama muito mais binabolante, assim, mas não é. E aí, passa o episódio 5, se eu não me engano, 4 ou 5, inteiro, aquela tosca daquela mulher maluca, psicopata, porque, gente, ela é uma psicopata. Tipo, isso é dito na história. Ela é uma maluca psicopata, que ela passa o episódio inteiro lá morando na casa do cara. O cara é um bunda que não faz nada e não denuncia, não tem capacidade de falar que, né, ele está passando por uma questão que a propriedade dele está sendo invadida. E, gente, basicamente, ela é uma maluca, entendeu? Ela mata um monte de gente ao longo da série. E tudo bem, entendeu? Não tem problema ter uma personagem psicopata. Eu não estou questionando a personagem. Eu estou questionando a tomada de decisão dos outros personagens da série. E daí, todo mundo que se metia lá na história, ela matava. Inclusive, a personagem muitíssimo bem interpretada pela Gomis. E ela fiquei impressionada. Ela estava muito bem no papel, muito bem mesmo, assim. Acreditei em cada momento que ela era uma maluca mesmo. E, assim, mais para o final da série, a gente entende que ela é uma menina muito rica, assim, né? E que o garoto não era filho dela. Ele era filho do marido dela, né? Ela era madrasta do garoto. E que, cara... Gente, e assim, ela não tinha justificativa pra nada. Ela só era psicopata. E, assim, isso é uma coisa que, por um lado, eu vou ter que defender a série. Porque eu não acho que todo personagem tem que ter uma justificativa super plausível pras atitudes deles, assim. Porque, cara, o personagem é um vilão. Ele quer ser ruim só por ser ruim? O que seja, entendeu? Tipo, não precisa ter toda uma psique de criação, de não sei o que, não sei o que. Cara, ele só quer ser ruim. Porque tem muita gente no mundo que é assim, tá? Só é ruim e pronto. Então, pra mim, não é uma questão essa construção dela como personagem. Pra mim, a questão é a atitude do entorno de que, tipo, gente, era só ir na polícia, entendeu? Daí o cara tinha o filme... O filme não, o vídeo. Aí ele resolveu que ele ia denunciar. Daí a mulher foi lá e bateu... Descobriu, né, que ele tinha o vídeo porque ele gravou ela assumindo que ela tinha matado ele. Daí ele vai na polícia e a mulher bate com o carro no carro dele. Tipo... Enfim. Aí o policial lá, que ela meio que se envolve, também descobre. Daí ele resolve que ele vai denunciar também. Daí ela também mata ele. Então, assim, é uma série que ela tinha muito potencial, entendeu? De ser um negócio todo interligado. De ser um negócio, assim, com algum grande plot twist da gente descobrir, como eu falei, que, de repente, o garotinho era filho do Serokiller. Sei lá, gente. Alguma coisa, entendeu? Parece que faltou o molho, entendeu? Parece que me serviram um nhoque, que é o meu prato preferido, sem molho. Entendeu? Então, assim, tinha tudo pra dar certo. Tinha uma casa isolada no meio do mato. Tinha uma psicopata muito bonita e muito bem interpretada. Tinha uma direção impecável, gente. Essa série tem planos muito legais. Muito legais mesmo. Uma iluminação sensacional. Tem uma vibe, assim, de mistério. Tem uma trilha sonora boa com momentos de tensão puxados por músicas, assim. Então, realmente muito legal. Não tem, assim, musiquinhas coreanas, cantadinhas com aquela vibe meio romance de dorama. Não. É uma série, assim, pesada. Tem uma vibe quase meio parasita em alguns momentos. Só que faltou o negócio. Entendeu? Faltou o sal. Entendeu? Me serviram o nhoque, que é a minha comida favorita, só que sem molho, gente. Nhoque sem molho não tem graça. Sabe? Então, assim, eu senti que eu tava com aquilo ali, entendeu? A faca e o queijo na mão tava com o nhoque ali, entendeu? Com o negócio de suspense, com bons personagens, com locações boas, com uma história de passado bem cheia, com serial killer no meio da história. Eu tava assim, meu Deus, vai ser muito bom. E daí, no final, eu fiquei, mano, não acredito que eles simplesmente tacaram fora a história de 2001, só pra dar uma lição de moral de que, tipo, nossa, olha como as consequências respingam nas pessoas que não são as vítimas diretas da história. Tipo, mano, gente, eu fiquei indignada com essa porra dessa série, velho. E eu fiquei indignada porque ela é uma série que tinha tudo pra ser incrível. E assim, ela não é uma série ruim. Não tô falando que ela é ruim. Só que ela falta um negócio, entendeu? Ela falta o X da questão, ela falta o fator X. Então é isso, entendeu? É uma série que ela tinha potencial de ser incrível. Ela é uma série ok, entendeu? Tipo, ela tem vários momentos de tensão, como eu falei, ela tem ótimos personagens, ela tem construção interessante, você se interessa também pela história da policial, né, que investiga e tal. Então, ela é uma série que ela tem uma narrativa que é interessante, ela tem uma lição de moral também interessante, só que eu sinto que ela poderia ser incrível, sabe? Eu sinto que ela poderia ser, assim, a série do ano. E não foi o que me entristeceu muito. E aí, a gente tem vários momentos, né, de perseguição, e de tiro, e de não sei o quê. E daí, no final, também me estressei, porque, ah, é moscário, entendeu? Deixaram um tomar tiro, deu outro tomar tiro, e não sei o quê, assim, foi um final meio assim. Só que aí, agora, eu vou falar sobre o que acontece com ela, né, e com o final da série. Então, caso você, depois de ter recebido todos esses spoilers aqui, mesmo assim, você queira assistir, não queira saber do final, então você para o vídeo por aqui. Mas, assim, eu vou falar agora o que acontece com ela no final, e como é esse desfecho. Basicamente, a gente tem ali uma passagem de tempo de uma cena super tensa, onde tem várias trocas de tiro, tanto da policial, quanto do marido dela, quanto dela, quanto do proprietário ali da casa. E a gente não sabe muito bem o que acontece, assim, né, fica um final meio ambíguo, só que, é assim, revelado como se sucederam as cenas, e basicamente, ela morreu, né, esse marido dela, meio que esse marido dela ali, né, ele arranjou forças de algum lugar para correr atrás dela com aquele rifle ali, e ele atira nela, né, ele atira nas costas dela, ela continua meio andando assim, só que depois ele dá um tiro no rosto dela, ela cai na piscina e ela morre. Então, assim, ela morre, ela, né, paga ali pelas questões dela, o serial killer também morreu, porque o garoto tinha matado ele, e o proprietário da casa, ele volta ali para casa e tal, para cuidar dela e tudo mais, e aí a gente vê, tem também uma passagem de tempo, a gente vê que o filho da filha dele nasceu, que ela está bem, né, apesar de ela ter levado a facada ali, quase morreu e tudo mais, e tem uma cena de perseguição super forte ali no final, tem uma solução muito boa dada pela policial ali, de que eles já tinham localizado a filha dele dentro da mala e tudo mais, já tinham salvado ela, então fizeram uma emboscada para a vilã, então assim, tem um finalzinho interessante ali, eu acho que o final é um bom final para a série, só que ela faltou esse meio ali, sabe, de mais coisas, assim, de repente de uma ligação melhor de uma história com a outra, sabe, porque eles meio que mataram a história de 2021 no meio do caminho, 2021 não, desculpa, de 2001 no meio do caminho, então senti que faltou coisas, e a gente não sabe onde foi parar o corpo do menino, tipo, isso não é dito na série, não é revelado, ela fala que só ela sabe onde está, mas não sabemos, encontram o corpo daquele policial que se envolve com ela, enfim, o corpo de outras pessoas ali que ela matou no meio do caminho, e no fim das contas, né, o amigo, o dono da lavanderia, que meio que sonhava em ter um café, depois ela incendiar a lavanderia dele, ele acaba colocando um café e dá super certo, então, a gente tem um final felizinho ali, né, tanto é que o garoto que matou o Sereo Kilo, o garoto de 2001, que agora é um adulto, ele termina ligando para o nosso proprietário ali da casa de Veraneio, porque ele quer conhecer, né, essa casa ali e tudo mais, porque eles têm uma ligação, né, ele meio que virou um tio ali para o guri. E assim, gente, como eu falei, é uma série que ela não é ruim, ela não foi uma perda de tempo, ela é uma série que tem ideias muito boas, assim, o conceito dela é muito bom, os personagens são muito bons, visualmente falando, ela é impecável, ela tem uma boa trilha, uma boa mixagem de som, é, os, os, a ambientação, né, assim, né, os sets, assim, muito legal, só que, ela faltou alguma coisa, e eu acho que eu criei essa expectativa a partir do primeiro episódio, entendeu, porque me prometeu ser uma coisa mais interessante, assim, eu não sei se de repente eu esperava alguma coisa sobrenatural, eu queria muito que tivesse tido alguma coincidência que ligasse mais um caso ao outro, sabe, queria que de repente a casa tivesse sido construída no lugar do antigo hotel, queria que de repente tivesse alguma maldição, queria que de repente ela tivesse algum parentesco com o primeiro assassino, ou que ela tivesse um parentesco com a mulher que morreu, sabe, então, eu acho que poderia ter sido mais, ela poderia ser filha da mulher que foi morta ali, e daí esse negócio poderia ter sido construído num lugar, e ela apareceu ali pra se vingar, sei lá, sabe, eu sinto que poderia ter sido tão mais legal, é uma pena, porque assim, eu gostei da série, mas ela poderia ter sido muito melhor, e isso que me deixa um pouco chateado, me conta aqui o que vocês acharam de Quando Ninguém Vê, ou The Frog, mas a tradução, o nome literal em coreano parece muito mais com o nome em português, é, que é, o nome literal em coreano é tipo quando não tem ninguém por perto, alguma coisa assim, e o nome em inglês ficou The Frog, o nome em português ficou bem mais próximo do original, mas me contem aí o que vocês acharam da série, porque como eu falei, eu acho que ela é uma boa série, uma série tipo média assim, mas ela tinha um potencial de ser incrível, porque ela poderia ser muito melhor, cara, muito engraçado, porque eu vou assistindo dramas coreanos, normalmente com Asian Wiki aberto, Asian Wiki é tipo uma Wikipedia asiática, é que tem os dramas coreanos ali, tipo, tem o nomezinho com a fotinha do pôster, e aí tem uma fotinha do ator, caracterizado como aquele personagem, o nome do ator, e o nome do personagem embaixo, então pelo menos os dois, três primeiros capítulos de cada série coreana que eu vejo, eu vejo meio que com a Asian Wiki aberto, pra eu, tipo, ah, porque sei lá, é o Yeon-su, tá, mas quem que é o Yeon-su, entendeu, eu vou lá e olho no coisinho, pra ter certeza de qual que eu tô falando, porque às vezes são nomes muito parecidos, entendeu, tipo, às vezes é Yeon-su e Yeon-choo, então aí, sabe de qual que é qual, então eu, é, normalmente vejo, pelo menos os primeiros assim, com aquilo ali, pra eu ter certeza das fotinhos e tal, e cara, normalmente os dramas coreanos ali, e assim, tem nota do público, tem review e tal, mas eu não costumo ler reviews, eu só uso pra ver o carômetro dos personagens ali, sabe, pra ver a cara do personagem caracterizado e o nome dele, mas só que tem a nota do público ali, e gente, normalmente os dramas são tipo, de 90 pra cima, entendeu, tipo, os mais baixos que eu já tinha pego eram 90, entendeu, então tipo, era 90, 91, 95, assim, tinha 89 às vezes, mas assim, nunca menos do que isso, e gente, esse era 80, eu falei, cara, não é possível, e eu tinha visto o primeiro episódio, tinha sido muito bom, eu tava, cara, não é possível, como é que esse negócio é incrível, eles deram 80, e aí eu descobri, né, porque, mas enfim, e bom gente, é isso, um beijo pra vocês, e até a próxima.